meu amigo que beleza que o marcos de rosa e no vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que é eu acho que é super importante que assim sobre se divertir tocando sabe aquela coisa de repente o cara toca sempre em casa toca no quarto aquela coisa meio chata não não desfruta assim com os amigos as coisas que faz e cara às vezes é legal tu compartilhar a tua música com uma galera que curte música então tipo assim sai um pouco do teu quarto sai um pouco dessa coisa de fazer vídeo pro youtube ou sei lá ficar na frente do computador falando em facebook o escambau e vai curtir a vida vai ver um cara do carro vivo ou melhor ainda marca um show e vai fazer alguma coisa ao vivo que é ". E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.